Hoje segunda-feira, esses 30 dias aqui na rua... na rua Cheers. Essa é a rua Cheers, essa é a rua João de Odório e olha como está movimentado hoje. Hoje bem movimentado, aqui a nossa direita para cima é o hotel total, aqui é o shopping total. Você já conhece todo esse braço imenso que eu sempre posto para vocês. Aí nós temos um Pungtax que faz serviço, seja hora marcada, seja preço fechado, seja viagem, o que você quiser determinar para onde ir e for, o que quiser. Essa é Dona Adriana, a Dona Adriana é aquela moça que com aqueles carrinhos ali tem e ela vende ou aluga. Essa é a Dona Adriana, para vocês que vêm fazer copo no braço. Pode procurar a Dona Adriana aqui, ela vai indicar para você um carrinho com bolsa para você fazer copo nesse imenso braço. Então é isso aí galera. Aqui nós temos também os carreteiros, carretos, parados. Aqui tem outro carreto, carreteiro. Aqui tem o Felipe, tem o Amaral, tem o Baixinha, tem o Mandos. É isso aí. Esse é o braço, essa é a Rua Cheers. É isso aí.